CAPÍTULO V DOS PARTIDOS POLÍTICOS Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. I – caráter nacional. II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. III – prestação de contas à Justiça Eleitoral. IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. § 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. § 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. § 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições, na Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1 terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou II tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1 terço das unidades da Federação. § 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. § 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA Art. 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. § 1º Brasília é a capital federal. § 2º Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e de Congresso Nacional, por lei complementar. § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município farseirão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados em públicos publicados na forma da lei. Art. 19. É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, e salvada na forma da lei, a colaboração do interesse público. II. Recusar fé aos documentos públicos. III. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. CAPÍTULO II Art. 20. São bens da União, I, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. II. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. III. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. IV. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2, inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, inciso 6. O mar territorial, inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica, inciso 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. § 1º É assegurada, nos termos da lei, a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. § 2º A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulados em lei. Art. 21. Compete a União. I. Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. II. Declarar a guerra e celebrar a paz. III. Assegurar a defesa nacional. IV. Permitir, nos casos previstos em lei, complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. V. Decretar estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. VI. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. V. Emitir moeda. VIII. Administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. IX. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. VIII. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. VIII. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que é de explorar sobre a organização, os serviços de criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. VIII. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A Línea A. O serviço de radiofusão, sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos recursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A Línea C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A Línea D. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. A Línea E. Os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. A Línea F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. XIII. Organizar e manter o Poder Judiciário ou Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. XIV. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio do fundo próprio. XV. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. XVI. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. XVII. Conceder amnistia. . XVIII. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. XIX. Instituir o Sistema Nacional de Direciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. XX. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. XXI. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Deviação. XXII. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. XXIII. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento ou reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. b Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa de usos médicos, agrícolas e industriais. c Sob regime de permissão, são autorizados a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas. Art. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso XXIV. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso XXV. Estabelecer as áreas e as condições para exercício da atividade de garampagem em forma associativa. Art. 22. Compete privativamente à União. Legislar sobre 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso XXII. Desapropriação. Inciso XXIII. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso IV. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão. Inciso V. Serviço postal. Inciso VI. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso VII. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso VIII. Comércio exterior e interestadual. Inciso IX. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso X. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso XI. Trânsito e transporte. Inciso XII. Inciso XII. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso XIII. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso XIV. Populações indígenas. Inciso XV. Imigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso XVI. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. Inciso XII. Organização Judiciária do Ministério Público do DF e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa. Inciso XIII. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. Inciso XIX. Sistema de Poupança, Captação e Garantia da Poupança Popular. Inciso XX. Sistemas de Consórcios e Sorteios. Inciso XXI. Normas Gerais e Organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Inciso XXI. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviárias Federais. Inciso XXIII. Seguridade Social. Inciso XXIV. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Inciso XXV. Registros Públicos. Inciso XXVI. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso XXVII. Normas Gerais de Licitação e Contratação, em todas as modalidades, para as Administrações Públicas Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, inciso XXI, e para as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nos termos do art. 173, § 1º, inciso XXVIII. Inciso XXVIII. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso XXIX. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso I. Zilar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso III. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso IV. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Inciso V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, a educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Inciso VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso VII. Preservar as florestas, a fauna, a flora. Inciso VIII. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso IX. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Art. 24. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Inciso I. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso II. Orçamento. Inciso III. Juntas comerciais. Inciso IV. Custas dos serviços forenses. Inciso V. Produção e consumo. Inciso VI. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da população. Inciso VII. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso VIII. Responsabilidade por dando ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso IX. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. X – criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. XI – procedimentos em matéria processual. XII – previdência social, proteção à defesa da saúde. XIII – assistência jurídica à defensoria pública. XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. XV – proteção à infância e à juventude. XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. § 4º A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual legislação no que lhe for contrário. Vamos lá.